Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, moçada do canal Sertão Gerais. Tudo bem com vocês? Com certeza. Comigo está tudo ótimo, excelente. Vocês estão vendo aí onde é que nós estivemos? Pois eu quero levar vocês até um pedacinho do paraíso. Um recanto no paraíso aqui no norte das Minas Gerais. Pousada Recanto das Pedras, lá no Fabião, município de Januária e uma parte de Itacarabi, Minas Gerais. Comecei mostrando a vocês aí a área de camping da pousada, uma coisa fabulosa. Toda a família pode ir tranquila, aqueles pessoas, amantes da natureza que gostam de acampar. Indico tranquilamente. Chegando no Fabião, entra a esquerda e pega as placas aí para o Recanto das Pedras, lá da Dona Kécia. Olha só que lugar lindo. Tem cavalo para você andar. Tem as trilhas aí do Peruassu, do Parque Nacional do Peruassu. Um dos parques mais lindos do país, que saia do mundo. Eu me atrevo a dizer do mundo. E lá estive lá com o meu amigo professor William, né, e o pessoal lá, o Thales, da de Montes Claros, da TV Gazeta. Fomos lá conhecer. Eu já conhecia, mas dessa vez fui conhecer com maiores detalhes as instalações da pousada Recanto das Pedras no Fabião. Ela é rodeada de serras, né, lindíssimas como essas aí que vocês estão vendo. Lá já tinha dado alguma chuva, inclusive esse dia, vocês vão ver no decorrer desse programa, que caiu uma chuva belíssima. Eu adoro chuva e creio que todo sertanejo também. Né, sem chuva a gente não tem essa natureza exuberante para a gente curtir, para a gente se refazer das agruras, das correrias da vida. Essa aí é a área de camping, que você se encontra logo que chega, né, ao local. Aí de outro ponto, já a primeira entrada da pousada, que é uma casa de uma antiga fazenda. Foi toda adaptada, primeiro para receptivo de hóspedes e agora para uma pousada fantástica. Coisas rústicas, mas plenamente funcionais. Bem dentro do estilo de todos aqueles que gostam do ambiente rural, do mato, da roça, gostam. Aí o curral, uma visão da estrada. Olhem ali à esquerda, uma árvore gigantesca, árvores centenárias. O acesso é tranquilo, muito bom. Mais uma visão daquela entrada que mostramos anteriormente. Mais uma visão ali à esquerda da área de camping da pousada, onde você pode armar suas barracas com todas as comunidades. Energia elétrica, banheiros, cozinha, etc. E aquela área fica bem às margens do rio Peruassu, que divide os municípios aí de Januária e Itacarambi, aqui no norte das Minas Gerais, Brasil. Logo depois do curral, nós temos essa placa indicativa e placas indicativas, melhor dizendo, do que a pousada oferece. Quem olha assim, para esse tanto de verde, tanto de coisa bonita, com certeza pela primeira vez, nem é capaz de imaginar as comodidades que essa pousada recanto das pedras, tem aí para nos oferecer. Fiquem conosco, o vídeo vai ficar um pouco extenso, mas tenho certeza que vocês vão gostar. Olha só que beleza pessoal, área de camping com árvores, com sombras fantásticas, árvores frondosas. Já tinha algumas barracas armadas ali, tinha dado uma chuva forte, mas acho que com certeza, mesmo com o tempo nublado, vai dar para vocês verem o quão aprazível esse lugar. Para se fazer ciclismo rural, então, eu vou te contar. Um lugar melhor que esse, eu acho que não existe. A lojinha ali de artesanatos que está sendo montada, logo, logo estará em pleno funcionamento. Lá embaixo a gente tem o Rio Peruazú, que dá nome ao Parque Nacional. Tá bom? Com pouca água ainda, porque nós estamos saindo de uma seca, né, violenta. Mas aí está, acho que vai dar para vocês verem. Com certeza, no dia que esse programa for ao ar, isso aí já quadruplicou, no mínimo, o seu volume de água. Como eu disse, saímos de uma seca aqui de nove, sete, oito, nove meses, no mínimo, extremamente severa, né, a seca. Mas olha só, que vegetação exuberante. Esse juazeiro aí, uma coisa fantástica. Quem sabe a sombra que um juazeiro proporciona, né, sabe do que eu estou falando. Aqui já as primeiras imagens do estacionamento e da casa, propriamente dita lá, da pousada. Fiz questão de mostrar, de gravar e mostrar para vocês com as maiores minúcias, todo o entorno no qual está encravado a pousada Recanto das Pedras. Depois vou passar aí todos os detalhes para quem quiser ir conhecer, tá bom? Sábado e domingo, pode ir que tem um almoço, uma delícia, um frango gaipira, uma feijoada que eu comi lá nesse dia de comer rezano. Já uma placa mais elaborada, né, com algumas das muitas comodidades e serviços oferecidos, como hospedagem, refeição, café da manhã, almoço, jantar, petiscos, para a ceia noturna, os telefones, depois eu vou deixar aí com todos os detalhes, os telefones, e-mails, Instagram, Facebook, que dá para vocês procurarem aí tranquilamente, tá bom? Se quiser fazer reserva de guia, agendamento de guia para visitar o Parque Nacional Caverna do Peruassu, é só ligar aí, é só entrar em contato. De outro ângulo, as primeiras visões, né, da casa propriamente dita da pousada, uma outra placa, o local é por demais aprazível. Eu não poderia fazer aqui um vídeo curto, se mostrando só duas, três pequenas imagens, porque eu estaria até lesando os nossos amigos e amigas, inscritos e visitantes do canal. Tá bom? Ali já tem o telefone ali, ó, o DDD é 38, tá bom? Tem outro telefone, depois eu vou passar para vocês aí, vai ficar aí na tela, tá? Assim que eu terminar de fazer a narração aqui, nós vamos colocar, não se preocupe. Esse e-mail não está funcionando não, viu, pessoal? Esse e-mail nós vamos estar passando para vocês outro aí, ok? Quando eu fiz a gravação aí, eu não sabia. Mas não há de ser nada. Espero que vocês curtam aí, eu vou deixar na medida do possível bastante do som ambiente, passarinhos cantando, vocês sabiam que aí é proibido soltar foguete, para não espantar os passarinhos? Sabem por quê? Está vindo gente do exterior, de longe, para vir observar pássaros aí. Mais uma visão daquela placa. A comida aí é simplesmente divina. Com certeza, viu? Dona Kessia e sua equipe aí dão um show de bola no café da manhã, no almoço, no jantar, nos petiscos aí. de outro ângulo, estacionamento, todo calçado. A nossa mocinha, quem é que estava com saudade da nossa convi, a mocinha? Uma roda aí de tocar a casa de farinha. Quem conhece, hein? Quem sabe como funciona. Ali a pessoa metia o braço ali para rodar o instrumento, né? O bulinete de ralar a mandioca para fazer a farinha. E olha lá bem em frente, uma área extremamente arborizada, gostosa, com redes. Tinha até um pessoal acampado ali numa barraca. Aí você chega, você está realmente em casa. A Kessia e sua família, que dirigem, né? Coordenam aí a pousada. Fazem absoluta questão de deixar a todos os visitantes extremamente à vontade. Isso eu garanto para vocês. Bom, vocês sabem que o nosso canal, o Sertão em Gerais, ele gosta de mostrar o nosso sertão, né? Dizendo as coisas, relatando as situações, como elas realmente o são. Olha só a paisagem que você tem estando de pé em frente à pousada. As serras do Fabião, as serranias do Fabião, do antigo tabuleiro. Olha só que vegetação exuberante. Aí, imagens tomadas do meio do estacionamento da pousada. Amplo estacionamento, com toda a segurança, toda a tranquilidade, todo ele pavimentado de lajes de rocha, né? De pedras aí da serra. Ali, um pé de tamarindo. De longe, uma visão lá do refeitório da pousada. Um ambiente extremamente agradável, delicioso, realmente, como vocês vão poder apreciar daqui a instantes. como é que eu poderia cortar esse vídeo assim e não mostrar para vocês um local tão aprazível? Para você passar um final de semana com a família, nada melhor do que a pousada Recanto das Pedras, a 48 quilômetros do centro de Januária, Minas Gerais. Já lá, ao lado do refeitório, a visão que se tem do estacionamento. Está lá a nossa mocinha, a nossa comia. E a visão de qualquer lugar, gente, que você está dentro, dentro dos arredores dessa pousada, é essa coisa maravilhosa. Vegetação exuberante, realmente um colírio para os olhos, um refrigério verdadeiro para a alma, para a mente. Não é à toa que nos finais de semana, todo o tempo, mas principalmente nos finais de semana, está cheio de pessoas aí buscando conviver e apreciar, usufruir dessa natureza exuberante, maravilhosa. Mais uma visão de outro, pé de serra. O local é totalmente imerso na vegetação, com esmero em sua arrumação fantástica. professor William, ali o nosso amigo, Célio Lima, guia aí do parque. Os guias se concentram aí, a Célia, a Céssia faz toda a sua, o seu agendamento, né, agenda com os seus colegas aí, que ela também é guia, embora ela cuide mais atualmente na pousada, mas ela, você entrando em contato, ela agenda toda a sua visita. ali uma pequena cascata que ajuda, né, a refrescar e trazer toda uma ambiência extremamente favorável ao relaxamento de qualquer ser humano. Uma pontezinha, o pessoal fica ali curtindo, fotografando, uma lateral da casa, uma parreira ali também muito bonita. E já aí algumas visões, uma amostra, do refeitório da pousada Recanto das Pedras no Novo Fabião. Curtam aí! Sem pressa, calmamente, ali tem um fogão de lenha de onde saem maravilhas. Aí o seu Célio à direita, o professor William à esquerda, botando a conversa em dia, tomando uma geladinha. um ambiente extremamente rusco, como eu disse, uma casa de antiga fazenda, uma casa antiga de fazenda, adaptada para a pousada de uma forma magnífica. Mais um ambiente, mais um jardim, o dia bastante nublado, daí as imagens ficarem um pouquinho, mais cedo e escuro. Outro ambiente ali, onde você pode jogar uma sinuca, onde você pode almoçar, jantar, ter todas as comunidades necessárias a uma temporada fantástica. Aqui já nos aproximando da cozinha, todos os utensílios, o fogão de lenha repleto de panelas de barro, sim, a comida aí é feita no fogão de lenha, panela de barro, a equipe da Dona Kess aí está de parabéns. Aí os petiscos do café da manhã que ainda estavam aí à disposição dos hóspedes e passantes, né? Bolos, queijos mesmo fabricados aí mesmo, uma coisa fabulosa. Está de parabéns a equipe ali da Dona Kess pelos quitutos e pelo atendimento aí proporcionado aos que visitam uma pousada. Ali é um balcão onde são oferecidos artesanatos do local e da região, como do Candial, do Fabião, dos Chacriabás, lá de São... São João das Missões, quase que não lembrava o nome. Eu acho que o local fala por si só e ainda não vimos quase nada. Aguardem aí. Pessoal, quem gostar disso aí não saiam do canal antes de deixar o seu like, o seu gostei. Uma visão aí daquele outro ambiente. com redes armadas. Quem aí gosta de uma rede? Eu sou vidrado numa rede. Mesinha de sinuca, o pessoal ainda estava fazendo as arrumações, porque tinha... aconteceu aí uma festinha na noite anterior, uma mesa antiga, bastante rústica, como a gente espera de fato, né, encontrar nos locais como esse. outros apartamentos, né, estão em construção mais três, irão completar um total de 11 apartamentos, que andam quase sempre ocupados, daí a necessidade de um agendamento, ok? Todos os contatos serão colocados no decorrer desse programa. Ali um puleiro, a criançada pode ter contato com as galinhas, tem até um peru ali, peru, peru, corte daí que está chegando o Natal. Mas ele é bonito demais, acho que ninguém vai ter coragem de matá-lo para isso, não. Uma beleza isso aí. Ele não quis cantar, mas vocês vão ver, foi só eu desviar a câmera, um tiquinho ele cantou, mas vai dar para vocês ouvirem. Faz parte. Gente, é um local bucólico, extremamente agradável, tá? aí o pessoal já tomando café da manhã, seus aperitivos, nós chegamos aí bem cedo, mais uma amostra do local aí para que vocês possam curtir, ok? eu só digo uma coisa, vale a pena. Como eu disse anteriormente, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu quis transmitir a vocês, dividir com vocês, meus amigos, minhas amigas, tudo que a gente pode encontrar aí. Eu só encontro uma palavra que possa, que pode traduzir tudo que você sente por aí. Essa palavra é paz. paz, paz absoluta. Cascatinha aí, dia e noite, uma maravilha. E esse dia, como vocês vão ver na sequência, deu uma chuva extremamente gostosa. eu só procurei uma rede, deitei e fiquei cochilando ouvindo o barulho da chuva. Quem aí gosta de barulho de chuva? Ah, não é possível. Ninguém gosta? Eu adoro, gente. Não sei se é porque aqui no sertão a gente fica sete, oito, nove meses sem chuva. Quando elas começam, como foi o caso aí, nós estamos bem no começo da chuva aqui, iníciozinho de dezembro de 2019, para nós é um verdadeiro êxtase. dia que vocês morarem ou ficaram a temporada no sertão, vocês vão entender o que eu estou dizendo e vão me dar a razão. São vários ambientes, outro ali embaixo de uma parreira, de um pé de uva, onde você pode passar desde que não esteja chovendo momentos agradáveis, fazer suas refeições, etc. Sempre envolto por uma vegetação belíssima, inclusive de plantas medicinais, como vocês devem ter visto ali naqueles potes. É um local para se chegar e fazer isso que eu fiz aí com a Câmara, passear com as vistas, tranquilamente, olhando os recantos, não é à toa que aí chama recanto das pedras. mesas e bancos rústicos que dá para você sentar, fazer sua refeição, bater aquele papo com os amigos, esquecer o celular, esquecer os whatsapps, os facebook da vida pelo momento são ótimas mídias, ótimas ferramentas são. Mas o ser humano está perdendo, na minha humilde opinião, a condição de conversar, de interagir diretamente um com o outro. Então a juventude nesse ponto está complicada. Dizem até que já existem terapias para se tratar disso. É brincadeira? É móvel? É pouco ou quer mais? Então aí é fantástico você chegar com sua família, esposa, esposo, filhos, filhas, amigos, conhecidos e bater aquele papo tete a tete, recuperar a condição humana se é que já foi perdida, de interagir sem nenhum intermediário eletrônico. Chegando à área da frente, também ali uns bancos embaixo de um juazeiro cuja sombra é deliciosa. A varanda da frente que nós já tínhamos mostrado lá com a barraca lá ao fundo, com algumas redes. Oh, delícia! Imagina você numa barraca ou numa rede dessa aí? Numa varanda dessa rodeada desse verde todo. Não há dinheiro que pague isso. Aliás, dinheiro não paga nada disso. Não há dinheiro que pague isso. Mais uma visão do ambiente ali à sombra do juazeiro. Lá embaixo é a estrada, né? De acesso aí. Um carro de boi, pessoal. Um carro de boi de verdade. Isso aí não foi mandado fazer, não. Isso aí é um carro de boi aposentado que foi colocado aí nesse ambiente. E olha o juazeiro. Juazeiro, uma delícia. Quem foi que falou aí que minha voz parece com a Luiz Gonzaga? Será, pessoal? Alguns comentaram isso aqui em alguns vídeos. Quem dera se eu soubesse cantar com Luiz Gonzaga, né? Juazeiro, Juazeiro, me arresponda, por favor. Juazeiro, Juazeiro, onde anda, meu amor? Vocês viram que Luiz Gonzaga não tem nada, né? Ô, tragédia, essa minha voz. Mas, vamos em frente. Um grande abraço aqui para o meu amigo Geraldo, a do Brejo. Geraldo andou adoentado aí, pessoal. Nosso raizeiro, nosso contador de causas, mas graças ao bom Deus já está 100%. Um grande abraço ao Geraldo, à sua esposa Ivete e aos filhos. Ali, aquela estradinha lá vai para o Parque Nacional, Cavernas, né? Do Peruassu, que nós já temos vídeo aí. Nós temos expedição aí ao Vale do Peruassu. Ah? Vou deixar o link aí ao final. Vocês podem ver, nós temos vários programas aí na região. Ok? Um grande abraço aqui ao Aurélio Vilares, que também é um parceiro aí da da pousada Recanto das Pedras, né? Com a sua empresa, a Alma Barranqueira, loja de artesanatos e agência de ecoturismo, que é uma grande parceira aqui do canal e também da pousada Recanto das Pedras. Ah, que essa redinha estava boa aí. Então, na hora da chuva, vocês vão ver, me aguardem aí que eu vou matar o cedinho velho. Brincadeira, mas é só vocês irem. Tá bom? Olha aí. Uma rearmeia rede aí debaixo de uma árvore belíssima. Me parece um pé de tamarindo. Eu esqueci de perguntar, mas parece que sim. Olha só o meu telhado. Virei a câmera toda para cima para que vocês possam ver. Estava aí numa sombra deliciosa. Aí a chuva veio correr comigo, eu tive que correr lá para aquela rede amarela lá da frente. Mas uma delícia aí. Bem próximo ao estacionamento, um sossego. Tá bom? E aí a chuva correu comigo, eu tive que ir aí para frente da varanda. e a coisa estava uma delícia. Olha só o meu sossego. Voltamos agora para o salão. Lá temos um papo ali com a Kécia, com as suas filhas, os parentes e amigos e hóspedes lá da pousada que estavam por lá. e a chuva caindo gostoso como vocês vão poder observar bem. Vamos dar uma olhada aqui no interior da pousada? Olha só que coisa. Uma antiga casa de fazenda. Tem pouca cachaça lá? Não. Quem gostar de uma branquinha, de um aperitivozinho, eu vou te contar. Aí não falta não. Aí a área de estar, né? Da pousada. com a decoração fantástica, magnífica mesmo. Extremamente aconchegante. Olha só a armação dessa casa toda em arueira. As antigas realmente, pessoal. Eu conheci isso aí há uns 40 anos atrás, 45 anos atrás. Uma casa de fazenda. decoração extremamente rural, encantadora na sua simplicidade. Mais uma área de estar. Sofás, cadeira preguiçosa, TV. Tá? É uma coisa de sonhos realmente. aí a cadeira preguiçosa. Daí você senta, você não quer levantar mais de tão cômoda, de tão agradável que é sentar numa cadeira dessa. eu espero conseguir trazer pra vocês toda a atmosfera, a recepção aí da pousada, toda a atmosfera que a gente desfruta aí nessa pousada. Mais uma preguiçosa cadeira, né? Uma visão aqui dos quartos, todos com ar-condicionado, banheiro privativo, TV a cabo, todas as comodidades, pessoal. Tudo muito simples, mas muito funcional, muito higienizado, uma delícia, você não quer sair daí, tá bom? Tudo muito limpo, muito assiado, como a gente fala mais por aqui. Mais uma visão da arrumação de um outro quarto, pra que vocês possam ter uma ideia da variedade, né? E da organização de todos os ambientes. Os quartos são todos assim, então não tem nenhum problema, muito pelo contrário, só encontra vantagens. Mais uma visão da frente, mais uma visão minha lá na rede, agora mostrando lá o pé da serra já coberto pela chuva, foi uma chuva forte e longa, eu filmei mais de 10 minutos de chuva, não coloquei tudo no vídeo, mas eu tive que dividir com vocês um pouco da chuva, porque o sertanejo sabe o valor, não só para a agricultura, mas para a alma do sertanejo, que tem você olhar a chuva caindo, perceberam a serra coberta pela chuva, pois é, uma delícia como se diz, e tome chuva agora lá do refeitório, olha só quanta água caiu nesse dia, dia 10 de dezembro de 2019, estivemos aí, que beleza, e a mocinha tomou uma ducha de graça lá via São Pedro esse dia, estava precisando né minha amiguinha, e agora chegou uma das horas boas também, uma hora ótima, hora da comida, olha só esse fogão de lenha e as panelas em cima dele, moçada, frango caipira, arroz com piqui, peixe, e mais uma porção de quitutes, tudo na panela de barro, é pouco ou quer mais? Vou fazer vocês babarem aí, feijoada, arroz com piqui, frango caipira, arroz branco, massas, e mais uma variedade de quitutes, quem sabe o gosto que essa fumacinha da lenha dá na comida, hein? Precisa dizer mais uma coisa, aquele pirão de galinha de frango caipira lá em cima, uma delícia, olha o frango, já estou com saudade da Ana Kécia, olha o pirão de frango, negócio fabuloso, a feijoada estava divina, e agora meus amigos, para a gente se encaminhar para a finalização do programa, eu vou apresentar para vocês a Kécia, que é a proprietária e gerente da pousada Recanto das Pedras, Bom, meu nome é Kécia, proprietária da pousada Recanto das Pedras, que é um sonho, começou há exatamente oito anos atrás, mas com o pousado de 2016 para cá, sou de Tacarambi, mas a pousada é município de Januária hoje, o rio Peruassufa de Almas de Viva, mas era minha rosta, era um pedacinho de descanso, a gente vinha para cá descansar, e com a abertura do parque, a gente já estava aqui presente, acompanhando os trabalhos do parque, eu na época trabalhei um pouquinho na Secretaria de Turismo, quando começou essa vibe de guia de condução, onde eu fiz também os cursos de condução, eu também sou condutora, comecei como condutora, comecei com receptivo familiar e veio agora como pousada, a pousada tem dado super certo, graças a Deus, são sete quartos hoje, e a gente oferece todo o serviço que o visitante precisa, desde o kit lanche, uma boa cama para dormir, para descansar, são suítes, são quartos com banheiro, TV, ar-condicionado, banheiro privativo e o café da manhã, café da manhã bem rural, de preferência com bolinho de chuva, com biscoito frito, com queijinho feito aqui, com requeijão, com frutos do cerrado, com suco do cerrado, então a gente oferece todo o conforto que o visitante precisa para se conhecer o parque. A gente também já faz o agendamento no parque, como eu sou condutora, a gente pode fazer o agendamento no parque e contratar o guia, na verdade, eu estou mais hoje só buscando repassar para os colégios, a minha questão de guia é fazer voluntário, quando a gente guia grupo de escola. Então a pousada, ela tem dado super certo, graças a Deus, mas é muito trabalho, é muito esforço, mas a gente faz o que a gente gosta. E é isso que eu quero para mim hoje, que eu tenho esse esforço. Nos finais de semana a gente oferece, como hoje, a gente oferece no fogão a lenha, franca e pira, peixe, algumas variedades de carne, a comida é bem da roça mesmo, bem temperinho, com pimenta de cheiro, com cheiro verde, a gente procura usar os produtos que a gente tem aqui. Inclusive a gente recebe uma cesta orgânica de um projeto muito bacana que tem na Varze Grande, o que for orgânico, o que for mais puro é o que a gente procura oferecer. à noite, se a pessoa quiser comer um petisco, tanto o hóspede ou quando alguém vier, a gente está aqui 24 horas funcionando. De preferência, a viz pelo WhatsApp, aqui só funciona o WhatsApp, é o Wi-Fi, não funciona a internet, a gente tem uma serra que cerca e o sinal não deixa chegar direito. Mas a gente, pelo Wi-Fi, pelo Instagram, pelo Facebook, pelas redes sociais, a gente consegue responder lá. Olha, eu acredito que esse parque seja um alavancador enorme de geração de renda para as pessoas daqui. para mim, que já estou aqui com a minha família trabalhando, é uma ajudando o outro. E quantas pessoas não vão trabalhar nesse parque? Hoje já trabalham, são 60 por 12. Na verdade, eu acho que uns 30 são os que realmente trabalham. Os outros fizeram o curso, mas não estão atuando, não. Mas e a geração de renda? São novos negócios, se as pessoas olharem para o lado empreendedor, vai vir cadaria, vai vir machonete, vai vir sorveteria, vai vir várias coisas para cá. Essa aqui está começando, então para 2020, por exemplo, para a pousada, ela precisa ter mais chalés. E a gente já está, já começou ali uma pequena obra para construir mais três chalés, para ter um ambiente de piscina, para ter um ambiente de playground para crianças. A gente tem cavalos também para fazer passeio a cavalo, a gente tem um setor de escalada, que é o Célio que faz, que dá essas aulas aqui, que é super fantástico também. E agora a gente está com o projeto da caminhada noturna e a gente vai vislumbrar a lua, olhar para o rio, andar de barco, isso lá para meia-noite. A gente vai tentar sair daqui da pousada umas quatro, cinco horas e caminhada noturna. Na volta, volta, uns voltam caminhando, as voltam de cá. Mas a gente está desenhando isso aí para acontecer agora na série. Mas outra coisa importante, a gente que mexe com pousada e a gente que é guia, a gente não trabalha sozinha. Se eu não tiver a equipe, se eu não tiver as meninas que são colaboradoras, se eu não tiver vocês, nada anda, não adianta que o Cassio não vai fazer sozinha. Então a gente está aqui porque a gente tem uma equipe. As meninas ali na cozinha, Belma, Maria, Edma, Catecleo, todo mundo ali agarrado. E venham para cá, gente. Vem conhecer a pousada, façam contato pelo WhatsApp, que é o 9879-5710. A gente agenda tudo, tá? É só ligar. Cassio, estou indo. A gente oferece o que precisar para facilitar para vocês. Valores, a gente coloca tudo pelo WhatsApp para vocês. Tá bom? E final de semana, não precisa agendar, é só vir, mas na semana a gente peça que, a gente pede que agente. E a gente tem recebido muitos grupos de fora, a gente tem um potencial gigante para passarinhos também, já está vindo francês, dinamarquês, gente da Escócia. Estão começando a vir. Então isso é bom, né? É o Peruá Sul, oportunizando vários horizontes aí para todos. Sou condutora também, condutora ambiental do parque. e a gente também faz agendamentos com os outros colegas. Nós fomos aqui em torno de 60 condutores ambientais e é um grupão muito bacana e todo mundo preparado, certificado pelo ICMBio para fazer os roteiros. O parque são nove atrativos. Desses nove atrativos, são 11 roteiros. Você leva aí três, quatro dias para fazer. Depende do ritmo da pessoa. Para quem quer conhecer o Peruá Sul, para você que quer conhecer um dos parques mais belos do Brasil, procure a gente pelas redes sociais, de preferência pelo WhatsApp, no número 9-9879-5710-DDD38, que a gente agenda o que vocês precisarem, passeio, alimentação, refeição, transporte, inclusive, se houver necessidade. Então a gente está aqui à disposição de vocês. Sintam-se muito bem-vindos desde já. No Instagram. Pousada Recanto das Pedras, pelo Instagram, pelo Facebook. Pousada Recanto das Pedras no Instagram e no Facebook. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço à Kécia. É um local que vale a pena. Estivemos aí num dia magnífico. Ok? Não deixem de deixar o seu like, o seu joinha aí se gostaram, se inscrever no canal, se gostam desse tipo de programa. Tá bom? Um grande abraço a todos. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Obrigado por estarem conosco e até um próximo programa. Valeu, moçada! Tchau, tchau, tchau! tchau, tchau! Obrigado.